Vamos lá gente, o Ramon, o Gago, desculpa, o Ramon foi substituído pelo Gago. Fábio Baiano, Fábio Baiano sai jogando, tá difícil. Parou o jogo. Para de ligar, porra. Para de caicai, porra. Para de caicai que a Itália tá aqui, porra. Para com esse migué aí, porra. Falta a favor do time da França, o Daniel reclamou, sofreu a volta. Levanta. Bota o lado da fila, vai também, tomando. Ele vai tirar a fila do meu time, não, cara. Te vai treinando, te vai treinando. Falta a favor da Alemanha. Falta a favor da Alemanha. Daniel Messi. Gago. Bernardo Totti. Fábio Baiano. Qual aí, quase? Quase fez o gol. Quase fez o gol, Gago. Mandou bem. Não, não, não. Você é o gol. O apocalipse do José. Renan. Fábio Baiano. Perdeu para o Fábio Baiano. Olha o Fábio Baiano. Vai com a sua, Fábio Baiano. Perdeu para o Stum. Bola saiu. O estilo Michael Schumacher. O Stum. O Schumacher do time. Ele lembra o Schumacher que jogava futebol de salão também. Olha o Bernardo Totti. Olha a jogada. O Iago ganhou do Djalminha. O Djalminha vingou para trás. O Kielini vingou para trás também. Vai você, vai você. Iago contra Wagner. Mandou bem o gol. Lucas. Olha, Iago. O ele tirou de cabeça. Lucas defendeu. Vamos, Alemanha. Olha o Iago. Bandeirais. Wallace. Gago. Gago. Cuidado, Gago. Kielini. Fábio Baiano. Fábio Baiano aí, Carlinhos. Olha o Fábio Baiano. Chuta que nem eu, amigo. Porra. Fábio Baiano. Totti. Alemanha não é ruim, cara. Daniel. Deu mal. Ele não vale. Quer tirar onda ainda. Por que o Daniel está odiado aí, Carlinhos? Começou a pegar no pé dele, viu? Não é odiado não, Nico. Só ele. O cara cai, pô. O cara não é odiado não. O que tu não faz? Não, mas tem decididos jogos para o time da França. Tem feito gol pra caramba ele. Ele é bom, ele é bom. Saiu de caralho e não saiu. Olha a jogada. Olha o Stum. Ele que é o Schumacher do time da Alemanha. Matou o cara, então. Schumacher é piloto, não. Lembra do Schumacher que jogava futsal no Vasco? Porra, caralho. É que caralho. Jogava com o Manuel Tobias. Jogava com o time dele. O time era bom pra caramba do Vasco. Vai na bola. Lá vai. Lá vai. Lá vai o Wagner. Daniel passou pelo Renan Wagner. Wagner tá lá no ataque. Aplaudido o Wagner. Sendo aplaudido pela torcida. Até a aliança saiu aí. Marcos Gonzalez. André Lopes. Bernardo Totti. Guilherme. Wallace. Djalminha. Djalminha tá de chuteira verde, claro. Tá o Wagner. Tem o Gago e o Fábio Baiano. Olha o Fábio Baiano aí. Lembrando os velhos tempos do Bengão. Fábio Baiano. Olha o... Os caras ali chegaram não? Uma galera em cima. Não conhece a cena. Não, não tem a cena. O Rodrigo chegou? O Rodrigo, o Prato. O Sórgia do Temporão, acho que ele tá do outro lado lá. Tá do outro lado ali. Mas... O Rodrigo é história. O mais magro. Opa, Sebastião. O Rodrigo não tá ali do outro lado, de camiseta azul? O Rodrigo tá lá. O braço cruzado. Ah, ele ali. Tá com barbinha? É. Viadinho, vem pra cá, animal. Segue o jogo. Tá aí o Chiellini. Olha o Chiellini aí. Wagner contra Guilherme. Ô, meu Deus. Olha a jogada. Vai Fábio Baiano contra Renan. Fábio Baiano pegou pra trás. Renan. Stum. O Schumacher do time deles. Do time da Alemanha. O Schumacher que dirigia. O Schumacher do futebol do salão. De 2000. Ai, meu pai. Futebol do salão do... Campeão Nacional de futsal pelo Vasco. Ele e o Manuel Tobias, em 2001. Os principais jogadores do futebol brasileiro. Futebol do salão do país. O Manuel Tobias e Schumacher. Está valendo o Iago. Gol. Não entrou. Meu Deus. O Iago cruzou. O Iago cruzou. O Guilherme tentou mandar pro gol. Pegou mal na bola. E... O time da França conseguiu jogar no telhado. É bola da França de novo. Gago, mas o lançamento. Vanderson. Categoria. André Lopes. Cuidado com o... Cuidado com o time da França aí. Guilherme. Renan. Pagner. Lateral Alemanha. Eita. Eita. Vamos lá. Bola da Alemanha. Iago. O gol não sai. Tiro de meta. Mais uma jogada da Alemanha. O Iago cruzou certinho. O Guilherme tentou mandar pro gol. Mas aí... Acabou pegando mais uma bola. E a bola acabou não entrando. Foi uma jogada. Quase esse é o primeiro gol da Alemanha. Lá vai. Ô meu Deus. Chiellini ganhando o Vanderson. Gago. Preferiu jogar no Daniel. Olha a jogada. Vamos ver o que vai acontecer. Gago. Perdeu pra Guilherme. Perdeu a bola. Wallace. Iago. O Guilherme de novo. Guilherme de novo. De Alminha ganhou dele. Gago. Chiellini. Tem o Daniel. Tem o Pabllo Baiano. Vanderson. Fábio Baiano. Uma marcação. Eterno. Camisa. Dois. Do Flamengo. Dos anos 2000. Dos anos 90 também. Olha a jogada. Olha a jogada. Diogo. Diogo se enrolou. Diogo que é o irmão gêmeo do Ricardo. Ricardo. Olha aí. Os irmãos gêmeos. Tiro de meta. Bernardo Totti lançou. Termina. Primeiro tempo terminou. Três. Para a Brança. Zero para a Alemanha. Daqui a pouco está o segundo tempo. E olha quem o Túlio Maravilha vai jogar na Espanha hoje. O eterno camisa sete da Estrela Solitária. Vamos tomar um café. Intervalo comercial. Voltamos já. Break comercial. Voltamos já. Vamos continuar do Solitária.